O CR ainda tem vagas para participantes. Te esperamos na próxima terça-feira, às 19h15, para o Encontrão. Inscrições pelo aplicativo. Com os cursos IBMS, você pode viver a sua melhor versão. São 22 turmas em diversas áreas de conhecimento em aprendizagem relacional. Conheça as áreas em igrejabatista.org.br barra cursos e inscreva-se pelo aplicativo IBMS. Que tal ser parte do especial de Páscoa? Se você quiser participar cantando, contate o Mauro ou a Cláudia. E se quiser ser parte do elenco e teatro, contate o Mauro ou a Thalita. Participe! A promoção de verão do Santo Brechó continua e você tem ainda alguns dias para aproveitar itens com 50% de desconto. Aproveite, abençoe e seja abençoado! O Instituto Monserrat e o Ministério de Mulheres IBMS realizaram a primeira Multifeira Criativa desse ano, abençoando diretamente 14 famílias. Outras Multifeiras acontecerão ao longo do ano, por isso, venha conosco e seja um multiplicador de esperança! Se você tem curiosidade em conhecer o Instituto Monserrat, participe do Integração, um encontro aberto a todos para conhecer as unidades, o que fazem e as oportunidades para servir. O evento é gratuito e será no próximo sábado, dia 26 de março, das 9h às 10h30 da manhã, na 18 de novembro. Celebramos a primeira entrega de material reciclado de 2022. Quase uma tonelada e muitas mãos engajadas no cuidado com o meio ambiente e com os nossos projetos sociais. Siga conosco, junte tampinhas, ou seja um parceiro com um coletor de tampinhas. Para saber mais, acesse institutomonserrat.org.